Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos olhar para a reunião do Eurogrupo, que decorre hoje as perspectivas de uma resposta conjunta europeia à crise. Vamos analisar também o comportamento das bolsas, que têm sido positivos nos últimos dias, e tentar olhar para o que as empresas esperam para o resto do ano. Vamos discutir também o mercado do petróleo, onde a incerteza é o sentimento do momento com quedas nos valores também. No espaço empresa vamos falar sobre o retágio alimentar numa altura de crise e limitações nas vendas. Para começar, no entanto, temos os números e os gráficos da semana, como sempre, com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Vamos ver então o mapa desta semana e, portanto, temos aqui alguns pontos interessantes, nomeadamente as tecnológicas foram as que variaram positivamente com maior intensidade. Destaque aqui para as empresas de serviços de crédito, Visa Mastercard, que geralmente são as que melhores se comportam em cenários de crise. Mas também as produtoras de petróleo, portanto, as exploradoras e, um dado interessante, as retalhistas Walmart, Costco, Target e Dollar General, nós vamos hoje ter em programa uma pessoa do setor, que tiveram aqui oscilações muito interessantes e, portanto, o setor do retalho a valorizar. Este é o mapa das valorizações, ou seja, da avaliação do mercado, nomeadamente dos múltiplos, nos pés, o Price-Earnings Ratio. E podemos ver que aqui as empresas que mais têm subido, Microsoft, Amazon, Visa Mastercard, são aquelas que estão neste momento mais caras, mas isto significa que os investidores estão a dar confiança de que essas empresas vão crescer mais no futuro próximo. Em relação ao mercado internacional, na última semana foi um panorama misto, embora mais verde do que vermelho. E em relação aos múltiplos de mercado, destaco que geralmente o resto do mundo está sempre mais barato, entre aspas, do que os Estados Unidos. Isto porque os Estados Unidos, supostamente, têm crescimento, as empresas têm crescimentos superiores às restantes empresas internacionais. Em relação ao mercado, aos setores, o setor energético teve as maiores valorizações e destaco muito interessante aqui para o comportamento das large cap. Portanto, das grandes empresas foram elas que puxaram principalmente todo o mercado, com ganhos de 1,5%, enquanto as empresas de menor capitalização tiveram uma contração de 2%. Portanto, aqui são as big bulls ou as big chips a puxar pelo mercado. Desde o início do ano, no entanto, o panorama é claramente vermelho. Aqui destaco para o setor energético com quedas superiores a 60%. Em relação ao gráfico do S&P 500, estamos aqui a tentar quebrar esta média móvel que eu referi dos 200 períodos, vamos ver como é que acaba a semana, mas queria dar aqui uma nota de atenção para o crude, neste caso o dos Estados Unidos, o light crude, que está neste momento a tentar subir para máximos de setembro de 2016. E, portanto, o crude teve aqui uma forte contração, mesmo assim não está tão mal como o ETF, portanto, o grupo das empresas energéticas, que está neste momento perto de máximos de 2012, de 2002. Portanto, as empresas energéticas bastante pior do que o comportamento do próprio petróleo. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco, por esses temas que vamos explorar agora no resto do programa. Temos connosco no nosso pseudo-estúdio, Gonçalo Lima, Equity Sales Trader, do Millennium Investment Banking, do BCP. Boa tarde, Gonçalo, e obrigado por estar aqui no programa connosco. Olá, Chico, boa tarde. Boa tarde, Marco, também. Obrigado, eu. Vamos começar pelo Eurogrupo. Conforme referi no início do programa, esta tarde ocorre a reunião do Eurogrupo, liderado por Mário Centeno. A União Europeia e vários líderes têm pedido união nesta altura e propostas concretas O que é que achas que vai sair desta reunião? Já se sabe que a questão das últimas duas semanas dos coronabónus, dos eurobónus, já está, pelo menos, adiada, se não descartada. O que é que espera agora? Sim, em princípio, a questão dos coronabónus estará afastada para já. O próprio Mário Centeno assumiu esse cenário de discussão numa fase posterior à crise que estamos a atravessar. Há aqui algumas notas que os analistas já falam e esperam daquilo que serão as medidas a apresentar para o Eurogrupo, mas há aqui algo consensual do ponto de vista político, é que todos os líderes assumem que a Europa está num ponto crítico, eventualmente a sua maior prova de vida desde a sua fundação. Ainda ontem isto foi assumido pela chanceler Merkel e por vários outros líderes europeus e aí eu diria que o desafio da União Europeia e, no caso dos líderes das pastas das finanças que reunem hoje, é apresentar uma solução que, por um lado, permita aos Estados-membros na Europa dar resposta à crise que estão a atravessar, portanto, acomodar aquilo que são os impactos económicos que vão surgir da crise e, portanto, a Europa fornecer ferramentas para que eles possam acomodar esses impactos sem haver um disparo de vida pública. Porque vão ter que ser os Estados a assumir e os governos a assumir aqui estas medidas e, portanto, do ponto de vista técnico não é fácil dar financiamento ou criar fluxos financeiros que não levem a um aumento da dívida pública, até porque há aqui constrangimentos políticos pelo meio complicados, como sabemos. Já vimos na última crise, não é? Exatamente, já vimos na última crise. Se bem que há aqui um tema importante nesta crise, a resposta europeia, apesar de tudo estar a ser mais rápida do que aquela que vimos na crise das dívidas soberanas em 2011-2012, de qualquer das formas, além de encontrar ferramentas que possibilitam financiar os Estados sem que haja um descontrolo da dívida pública, é importante também passar uma imagem de solidariedade para que o projeto do euro seja efetivamente de integração e de coesão, que no final é o que está na base do projeto e, portanto, o desafio é que haja uma solução que transmitam um sinal de solidariedade, ainda mais num contexto em que aquilo que são as franjas eurocéticas vão ganhando claramente terreno e aqui temos também um momento muito importante para, de uma vez por todas, tirar força, tirar algum argumento a esses movimentos eurocéticos, ou então, se as coisas não correrem tão bem, dar-lhes mais força e aí todo o projeto europeu está em causa. Marcelo, o managing director do mecanismo de estabilidade deu uma entrevista recente ao Financial Times que recordava que na prática nós já temos eurobonds, portanto, as obrigações que são emitidas pelo mecanismo financeiro de estabilidade pela União Europeia, é tudo dívida mutualizada já. E ele referiu, inclusive, que existe neste momento uma desmobilidade de cerca de 400 mil milhões para financiamento, ao que se pode adicionar 200 mil milhões. Portanto, não é o valor que se está a calcular neste momento de 500 e poucos mil milhões para ajudar a economia europeia, que está dentro daquilo que existe neste momento de disponibilidades para investir. A questão é esta. A forma como é feito esse levantamento da dívida é que é aqui o busilis da questão, não é? Porque enquanto as eurobonds ou coronabonds seriam uma coisa mais visível e todos teriam eventualmente a mesma taxa de juros, no que diz respeito ao empréstimo do Europeu Financeiro de Estabilidade, são empréstimos separados e cada um tem a sua taxa. Será esta a diferença principal? Sim. Quer dizer, no fundo, o mecanismo europeu de estabilidade vai criar linhas de financiamento aos países e vão, esses montantes a disponibilizar a cada um dos países, vão entrar naquilo que é o saldo de dívida pública de cada um deles. É diferente do que uma dívida conjunta via coronabonds, como se tem vindo a falar. Mas realmente, eu diria que para dar resposta àquilo que é o desafio que a Europa tem neste momento, o que vai sair, o que espera que saia da reunião hoje do Eurogrupo e que será eventualmente depois confirmado na reunião na próxima semana do Conselho Europeu, é no fundo utilizar as ferramentas existentes. E quais são as ferramentas existentes? É muito através do mecanismo europeu de estabilidade. Esses valores que falaste são os valores que têm vindo a lume em termos do que pode ser apresentado na reunião de hoje. Portanto, os tais 400 mil milhões do mecanismo europeu de estabilidade, mais 200 mil milhões, eventualmente através do Banco Europeu de Investimento. Esse canal mais para as empresas, o outro, o mecanismo europeu de estabilidade, mais para os Estados. Agora, a grande discussão dos últimos dias, e onde se espera efetivamente que haja alguns progressos em termos de decisão comum, é naquilo que são as condicionalidades para aceder ao mecanismo. Porque o que está na base do mecanismo europeu de estabilidade é, para os países acederem, têm que cumprir determinados requisitos. E esses requisitos têm tudo a ver com a disciplina orçamental e têm tudo a ver com o controle dos déficits. Portanto, se nós entramos aqui, outra vez, num cenário em que para os países acederem ao mecanismo europeu de estabilidade, têm que criar medidas, nomeadamente medidas de austeridade, que vão levar, no fundo, para controlar os seus déficits. Nesta fase, o que nós vamos ter novamente é medidas dos governos locais a estrangular a economia, vamos ver outra vez as dívidas públicas, nomeadamente as ilhas dos países periféricos, eventualmente a subir um pouco mais, e portanto entramos aqui novamente numa espiral que eu acho que a Europa já está, acredito eu, vacinada para isso. Pode ser contraproducente, não é? Criar, aprofundar a pressão e aumentar o custo de financiamento poderá ser, não pode também. Não só não puxa para a economia como afunda mais. Por um lado estamos a estimular e por outro lado estamos a matar mais a economia. Gonçalo, passando para a próxima fase, o próximo tema, as bolsas. Nos últimos dias têm havido alguns sinais de alívio, digamos, algumas subidas ontem, segunda-feira, terça-feira, desculpa, segunda-feira. Particularmente, quais são as razões para isto? Já tivemos o estímulo há cerca de 10 dias anunciados, tanto nos Estados Unidos como na Europa, muitos analistas dizem que isto tem mais a ver com algum sinal de que o surto do novo coronavírus poderá estar a reduzir-se de alguma forma, tendo a ver se há alguma luz ao final do mundo. Concordas com isso? Eu concordo totalmente. Eu acho que nós estamos num processo, e esse processo está passando por várias etapas. Nós tivemos, e essas etapas têm que ser cumpridas, no fundo, para nós voltarmos a ter o mercado estabilizado e voltarmos a ter níveis de volatilidade mais baixos, que é algo que ainda não temos, não é? No fundo, mesmo com estas subidas que temos, não há nenhum dia que o mercado, ou é raro o dia que o mercado varie menos de 2%, ou seja, subidas sejam quedas. O VIX nos Estados Unidos ainda anda muito perto das 50%, embora já tenha recuado um pouco. Sim, já esteve nos 90, não é? Já esteve nos 90. Portanto, isto para dizer o quê? Acho que numa primeira fase o mercado procurou, pedia, de forma quase desesperada quando viemos aquelas quedas abruptas, pacotes de estímulo, pacotes de estímulo em abundância, insuficiente para estangar, que permitissem liquidez ao mercado e para estancar aquele pânico. E aí, a Europa, através do Banco Central Europeu, os Estados Unidos, através da Fed, e depois, através do pacote de medidas governamentais aprovadas pelo Congresso, de 2 trilhões, 2 bilhões aqui na denominação europeia, acabou por dar uma resposta eficiente, porque os mercados efetivamente acalmaram um pouco. Passada essa fase, estamos em que fase? Estamos na fase de perceber quando é que o surto vai começar a ficar controlado. Já temos o exemplo da China, que em cerca de um mês e meio, dois meses, conseguiu controlar as curvas e, passado três meses, eu diria que, pelo menos, a indicação que temos tido é que 80% da economia, entre 75% e 80% da economia, já está, da atividade económica, já estará em funcionamento. Portanto, agora estamos na fase em que o mundo ocidental, a Europa e os Estados Unidos, está a começar a aproximar-se da inflação das curvas de propagação do vírus. E acho que o mercado está muito focado nessas métricas, nas métricas da velocidade da propagação do vírus. As curvas. Estamos agora numa fase um bocadinho melhor, porque quer Itália, quer Espanha, Alemanha e agora os Estados Unidos ainda um bocadinho cedo, mas começam a haver alguns sinais de inversão. Marcelo, mas como vimos há pouco, o mercado, principalmente, tem subido à conta das big caps, portanto, das grandes empresas. Isto, geralmente, em linguagem... Também tinha caído nesse sentido, não é? Sim, mas em linguagem de traders, geralmente, isto é um pouco falso, esta sensação, porque são essas grandes empresas que valem muito e que puxam. Poderíamos estar aqui com uma falsa recuperação? E recordo que, geralmente, as recuperações são sempre mais lentas do que as quedas e quase nunca é de uma vez. Portanto, apesar desta vez a queda ter sido bastante mais violenta, será que a recuperação ainda virá a dois tempos? Eu diria que, no mínimo, temos que ser prudentes e, no mínimo, temos que ter aqui algum cuidado e sermos bastante seletivos no que comprámos. E concordo totalmente com aquilo que foi mais em que transmitiste. Acho que, passados esses dois pilares, mesmo depois de controlada, ou depois de mais controladas as curvas de propagação do vírus, eu acho que vai haver um terceiro pilar, que é o que vai ser a próxima discussão. E aí o mercado vai voltar a ter, na minha opinião, volatilidade acentuada, que é qual o momento em que vamos ter a atividade económica a retomar? Em que momento é que isso vai acontecer? A primeira pergunta. A segunda pergunta, a que velocidade é que isso vai acontecer? E depois de percebermos um bocadinho melhor isto, nós vamos conseguir perceber algo que, neste momento, os analistas não conseguem perceber, as próprias empresas não conseguem perceber, os investidores não conseguem perceber, que são os reais impactos na economia que tudo isto vai causar até ao final do ano. E eu diria, respondendo à outra pergunta, quer dizer, sem ter uma noção um bocadinho mais precisa, mais consistente, daquilo que são os impactos económicos e os impactos nos resultados das empresas, que no final do dia são elas que integram os índices ciclos são pelos índices, é muito difícil olhar para recuperações consistentes ou para uma estabilização consistente do mercado. A visibilidade é muito curta. Não conseguimos adivinhar ainda se é um ciclo em L, W... Eu acho que esta vai ser o alfabeto todo, não é? É este o tema, esta vai ser a discussão. Nessa perspectiva, o problema é que já entramos agora, quase estamos a entrar no período dos resultados do primeiro trimestre, daqui a duas semanas, três semanas, já vamos estar no pico dessa época. E normalmente as empresas usam este season de resultados para atualizar ou renovar ou mostrar os novos outlooks. Nesta altura, esperas que alguma dessas, algumas interessadas consiga fazer isso? É possível? Ou vão todos os dias dizer que não conseguem ver nada e de mais de passar três meses vão dizer alguma coisa? Nós, nas últimas duas, três semanas, tivemos uma série de empresas de referência na Europa e nos Estados Unidos suspenderem outlooks. E, portanto, eu acho muito difícil, se há duas, três semanas e não conseguem ter visibilidade do que vai acontecer para o final do ano, será difícil ter visibilidade de passar duas ou três semanas, quando ainda todas aquelas perguntas que levantámos há pouco estão por responder, nomeadamente o quando e como vamos ter a reativação desta, da atividade económica. E, portanto, eu acho que vamos ter uma mini-season, uma atualização de resultados bastante atípica desse ponto de vista. E basta olharmos para aquilo que são as projeções dos analistas em termos de outlooks para as empresas. Mas, acima de tudo, as projeções das várias casas de investimento globais e dos vários analistas globais, aquilo que são as projeções de crescimento económico para as várias economias globais e para ir para a própria economia global, e ver a divergência de analista para analista, de casa para casa, para perceber que podemos ter, obviamente, aqui, uma mini-season com resultados bastante afastados daquilo que são as estimativas. E, acima de tudo, porque é mais importante olhar para a frente do que olhar para trás neste momento, os outlooks podem vir surpreendentes. Gonçalo, e em relação ao petróleo, que teve uma recuperação recentemente devido às palavras de Trump, que basicamente parece que está a ser o negociador entre a Rússia e a Cariávez Saudita, que também tem interesse, obviamente. Ele, que há uns meses pedia a baixa do petróleo e agora pede a subida, ou quer a subida um pouco. Tem mais interesse, talvez. É, exatamente. Espera-se que exista aqui algum acordo na reunião, porque o mercado está muito cético. Se houver uma reunião, não sabes. Sim, sim. Se houver uma reunião, não é? É que o mercado está realmente muito cético. Era suposto que ter na segunda-feira, já foi a diária da quinta-feira. É um mundo de incerteza, não é Gonçalo? Sim, a minha opinião, acho que o mercado está à espera de um acordo. Aliás, se olharmos para o preço, o crudo nos Estados Unidos veio dos 20 para os 28, quer dizer, e mantém aqui um padrão de volatilidade, mas por aqui ficou. Para já, por aqui está. Eu diria que o Trump, ao seu bom estilo, meteu logo ali a expectativa entre os 10 a 15 milhões de barris diários de cortes de produção. Estamos a falar de um corte bastante significativo, estamos a falar de 10 a 15% da produção. Basicamente é o consumo dos Estados Unidos, é 20 milhões de barris por dia. Exatamente. Portanto, eu diria que há uma expectativa de corte, efetivamente, do entendimento entre a Rússia e a Arábia Saudita. No entanto, há aqui alguns detalhes que eu acho curiosos. Os russos já vieram dizer que querem os Estados Unidos também alinhar neste corte. Quer dizer, faz sentido, o maior produtor de petróleo não importa quando o segundo e o terceiro vão cortar para estabilizar o preço. Do ponto de vista político é difícil justificar. Mas o Trump não gostou disso, vai logo no sábado fazer algumas críticas. Mas a minha leitura pessoal naquilo que é o tweet dele da semana passada é de que ele, ao meter-se nessa discussão, ao intermeter-se nessa negociação, como fez, de forma assumida na semana passada, eu acho que ele já está a mostrar alguma abertura a negociar. E, portanto, não me surpreenderia se os Estados Unidos alinhassem, ainda que, no fundo, só para dar um sinal e para conseguir alguma estabilização de petróleo, alinhassem nesse corte. Até porque interessa aos Estados Unidos o petróleo, um bocadinho mais alto, do ponto de vista daquilo que é todo o setor energético e todo o setor do sale oil nos Estados Unidos, que representa 10% da economia americana e que é um setor bastante endividado, não é? Quer dizer, e a certa altura eles têm o break-even ali pouco abaixo dos 50 dólares. Se passamos muito tempo com o petróleo a negociar entre os 20 e os 30, obviamente que a certa altura vamos ter empresas com dificuldades de viabilidade financeira nos Estados Unidos. Esse endividamento, como já falámos em programas anteriores, não é tão convencional, há muito endividamento com obrigações high yield cujas yield estão a subir. E depois leva ao efeito espiral, ao efeito dominó que se pode tornar sistémico e eu acho que ele, obviamente, pensa nisso e quer evitar isso. Claro, e há o fator político também. Trump quer fazer um deal e ganhar politicamente com isto. No entanto, no final do dia, eu também acho que é importante sublinhar que o tema do petróleo não é só um tema político, é que efetivamente é um tema de choque na procura, que leva aos preços para estes níveis. Portanto, voltamos ao nosso tópico anterior, não sabemos até quando é que esse estancar quase da procura ou suspender da procura se vai manter e, portanto, eu diria que mesmo que haja um acordo, ainda para mais com aquilo que se vem falar dos últimos dias, que são as reservas físicas de petróleo que começam a faltar, portanto há aqui um problema logístico importante também para o setor. Portanto, é normal que possa haver alguma pressão nos preços, mesmo pós-de-acordo. Gonçalo, muito obrigado por esta primeira e muito completa participação no Mercado de Desenção, no Jornal Económico e até uma próxima oportunidade e que seja no estúdio em Alcântara. Ok, espero estar convosco pessoalmente. Obrigado pelo convite. Obrigado e boa tarde. Adeus, adeus, fica, adeus, Márcio. Vamos agora fazer um curto intervalo no programa e voltamos daqui a um momento. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam, dentro e fora, das quatro linhas. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação, no Jornal Económico. Passamos agora para o Espaço Empresas e temos connosco o Felipe Ruiz, Chief Operating Officer da Lidl, Portugal. Boa tarde, Felipe. E obrigado pela disponibilidade em estar aqui no programa. Boa tarde, boa tarde e sobretudo obrigado pela convite e temos a possibilidade de partilhar a nossa experiência. Vamos a isso, então. A primeira pergunta é, quais é que foram as principais medidas tomadas pela Lidl, Portugal no sentido de proteger tanto os consumidores como os colaboradores nesta fase de confinamento e de estados de emergência? Sem dúvida, no Lidl, Portugal somos conscientes da responsabilidade que temos para a sociedade portuguesa. Nós priorizamos sobretudo a segurança de nossos colaboradores e nossos clientes para fazer o melhor possível e para fazer uma compra mais agradável e segura possível. Nós seguimos as recomendações do TGS e estamos desde o início a seguir todas estas recomendações do TGS. Portanto, a limitação de horas, a limitação do número de pessoas no estabelecimento. Só para nos dar uma ideia, quantos estabelecimentos é que a Lidl tem em Portugal neste momento? Quantos colaboradores e qual é, se tiver uma noção, quantos clientes passavam pelas lojas antes desta situação? Talvez volto à pergunta inicial, porque nós garantimos, sem dúvida, temos uma pessoa que ajuda também para limitar o espaço para que cumprimos com a lei também de não termos mais clientes nas lojas. Estamos a oferecer também gel desinfetante para os clientes, para que podem fazer também uma compra segura. A mesma coisa para todos os nossos colaboradores. Agora também estamos a ter viseiras para os nossos colaboradores. Temos um acrílico na zona de caixa para separar o cliente e os colaboradores. Filipe, certamente que esta situação é bastante complicada de gerir, nomeadamente ao nível da logística também. Qual é a pressão adicional que isto trouxe? Vocês teriam uma percepção das necessidades e do consumo, mas agora é tudo um pouco mais incerto, não é? É verdade que ao início tivemos um forte aumento da influência das lojas e do volume das compras em diversas categorias. Agora estamos a notar que está voltando mais normal. É verdade que agora vem menos clientes, porque os clientes não podem vir duas vezes ao dia ou três, como faziam antes. Antes, agora vem menos, comprando um pouco mais. Fizemos desde o início um plano de contingência. Temos aqui também em nossa sede, com todas as nossas equipas, fizemos uma equipa de crises também para tomar as medidas e para, sobretudo, seguir as recomendações do governo e da DGS. Filipe, em termos de produtos, essa procura, no início desse confinamento havia muita especulação nas redes sociais e mesmo na informação sobre que produtos as pessoas deveriam ter stock. O que é que vocês têm visto? Quais são os produtos dos quais vocês têm visto mais aumentos? Você falava-se na brincadeira do papel higiênico, das conservas. O que é que vocês têm notado em termos dos produtos? No início, a compra foi, sobretudo, de bens essenciais, sem dúvida, e vimos o que está a dizer agora. Agora estamos a notar também a volta à novidade, à procura dos frescos, frutos, frutas, legumes, congelados, tudo estamos a vender quase como antes. Há uma preocupação ainda na questão dos produtos. Naturalmente, numa situação destas, as pessoas ficam com medo, em relação ao sistema de abastecimento. Ficam com medo que poderá faltar, numa crise destas, com transportes cortados, com fronteiras fechadas, que poderá faltar abastecimento em Portugal. As autoridades dizem que isto não vai acontecer, que não vai haver racionamento. Como é que isto é visto pela perspectiva dos roteiristas? Ali também posso confirmar isso. Não temos esta situação que temos de reduzir ou surtir ou nada. Ao contrário, temos o grande apoio de todos os nossos fornecedores, estão a garantir as entregas, temos o surtido completo às nossas lojas, então o cliente pode fazer a sua compra tranquilamente com a maior segurança que nós tentamos de oferecer aos clientes. Muitos dos fornecedores são produtores portugueses. Sei que, por exemplo, na carne, nos frescos, a Lidl tem feito um esforço nos últimos anos para produzir em Portugal e até exportar de Portugal. Como é que têm sentido esses produtores que, durante esta crise, sempre têm que estar confiantes, sempre têm que conseguir continuar a produzir? Sim. Como disse, agora não temos até agora uma situação e os fornecedores estão a apoiar. Nós também temos a responsabilidade que temos de seguir a apoiar os fornecedores nacionais, sobretudo, que temos esta responsabilidade aqui em Portugal, como líder de Portugal. e posso repetir que o cliente pode vir com calma, e mais agora, nesta semana, que é uma semana normalmente da família à Páscoa, que este ano talvez vai ser uma festa de Páscoa via Webex, via FaceTime ou via outros sistemas informáticos, mas é diferente. Certamente. Felipe, uma pergunta e uma provocação. Bom, que dicas é que a Lidl dá aos seus clientes nesta fase, como planear as compras, porque o ideal é só ir uma vez por semana ou nem isso, e a provocação é, será que não é uma boa altura, por exemplo, para a Lidl preparar, por exemplo, a sua plataforma online ou estimular? Não, nós estamos focados 100% nas nossas lojas, é o nosso negocio fundamental e central. E gostava de dizer que nós temos todos o tiro, temos os fornecedores que estão a apoiar-nos, temos um grande equipo de Lidl Portugal, e gostava também de agradecer o trabalho de todos os nossos colaboradores, de todo o esforço nessas últimas semanas que fizeram. É verdade, a dica é que, por favor, compram uma vez. Falei, falou na equipa, imagino que a equipa esteja pressionada, também é uma altura difícil. Algumas loteristas têm alterado a remuneração, por exemplo, ontem, ainda ontem, vimos um dos nossos concorrentes, a Gerónimo Martins, anunciar o aumento da remuneração extra para os salariados. Como é que vocês estão a lidar com a equipa? Qual tem sido? Tem havido uma alteração na remuneração ou em algum outro aspecto? Em primeiro lugar, nós estávamos muito preocupados pela segurança de toda a nossa equipa. Mas, sim, fizemos também um pagamento de um obrigado, meio dito, que nós vamos pagar agora, mês de abril, para todos os nossos colaboradores, mas nós comunicamos isso internamente. Nós não fizemos uma comunicação externa, mas os nossos colaboradores sabem que vão receber este mês. Também um obrigado de nós por todo este esforço e trabalho. Filipe, uma última pergunta, que já abordamos no início do programa com outro convidado. Nesta altura, como é que a Lidl vê o resto do ano, tanto para a empresa como para a economia? Como é que uma grande retalhista planeia numa situação destas? Nós estamos a seguir todas as recomendações do governo. Estamos também em discussões com o governo. Nós, de momento, continuamos, sobretudo, garantir a segurança para os clientes e os nossos colaboradores. É verdade que agora, que vai passar em três, quatro meses, é difícil. E ali não posso dizer muito, não sou um experto, mas posso garantir que os fornecedores, a equipa de Lidl Portugal, está ali para que o cliente aqui em Portugal possa fazer a sua compra em nossas lojas. Filipe, muito obrigado pela participação neste programa e que corra tudo bem nos próximos meses durante esta crise. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Muita saúde. Marco, vamos para a última fase do programa, que é a Palavra da Semana. Qual é que é hoje? Sim, obrigado, Chico. Hoje vamos só fazer uma pequena distinção entre o que é os dois tipos principais de crudo que existem. Existem vários, inclusive. que é o light crudo, ou o WTI, que é o crudo que é maioritariamente extraído nos Estados Unidos. E o europeu é o Brent, que geralmente é extraído no norte da Europa. Existe uma diferença entre ambos, nomeadamente até, para aquilo que servem na Europa, consegue-se extrair mais diesel do Brent do que se extrai do WTI. E uma particularidade é que o preço que nós temos hoje só chega às bombas, entre aspas, daqui a três semanas. Portanto, para as pessoas que têm uma noção, que se o preço baixa 10%, só daqui a três semanas é que tem influência. Porquê? Porque existe o tempo para ele ser destilado, o refinado, aliás, e depois ser transportado para os postos de abastecimento. Por isso é que se chama um futuro, não é? Exatamente. O futuro do Brent do WTI. Muito obrigado, Marco. Agradeço também aos nossos convidados pela participação no programa e principalmente aos nossos telespectadores. Fiquem em casa e uma boa Páscoa.